Polêmica exclusivo, o ex-Polegar Ricardo Costa virou destaque das páginas policiais nos últimos dias. Lembram? Lembram do Grupo Polegar? Música do Grupo Polegar pra mim. O músico ficou famoso, arrastou multidões e ele quase morreu ao ser agredido pelo cunhado. Ele quebra o silêncio e fala pela primeira vez e faz revelações sobre a agressão que sofreu. O que aconteceu, Geraldo Luiz? Balança o que o povo quer ver. Música do Grupo Polegar O que aconteceu com você e esse cunhado? Música do Grupo Polegar O porquê dessa agressão? Música do Grupo Polegar Tudo tem uma ação e uma reação. Música do Grupo Polegar Confessou o crime e explicou os motivos da agressão. Eu comei uma madeira, fui na casa da minha mãe e perguntei pra levar onde que era. É uma madeira, um cabo de picareta, um cabo de picareta bom, mas não fui na intenção de matar ele não, só pra dar uma corretiva nele. Ele tava dentro do outro, mexendo na chapinha, vai chegar do lado dele, falei amigão, vou mostrar pra você como que mexe com a família dos outros. Vai segurando, tac, tem pra acertar aqui. Aí, 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 tá acontecendo, tá acontecendo demais nas costas. Deu umas três nele no olho, só nas costas e no braço, não tinha acertado a cabeça. Peguei e saí fora do busão, saí correndo. Saí correndo, daí daqui a pouco eu levanto, falei pega, pega, pego, caramba, pega, pega. Ele tinha uns quatro e mais ele que a facou de tamanho na mãozinha, deu as facadas, eu não senti a facada. Daí daqui a pouco eu dei uma, tum, daí ele parou. Daí deu outra, daí tu, caiu. E a faca caiu do lado do corpo dele. Isso aqui é do quê? Aqui é faca, faca. Só que eu não vi, depois que eu vi, eu cheguei em casa. Pra mim foi uma surpresa muito grande o que aconteceu. Eu não esperava, ainda mais se tratando de uma pessoa que teria um parentesco comigo. Eu posso dizer que eu nasci de novo. Não tenho dúvida disso. Eu estou em Taubaté, no interior do estado de São Paulo, para contar e reviver hoje uma polêmica que aconteceu no dia último sete agora de agosto. Eu estou aqui para entrevistar o ex-polegar Ricardo Costa, hoje com 46 anos. O tempo passa para todo mundo. Ricardo Costa, todo mundo se lembra dele? Olha a foto dele, alguns anos atrás, ainda integrante do grupo famoso e de sucesso por todo o Brasil, Grupo Polegar. Dá uma olhada. No dia agora, 7 de agosto, o ex-integrante do grupo Polegar foi espancado por um cunhado. Ele, que ficou mais de uma semana internado, correndo risco de morte. Essa foto da agressão e do ex-polegar. Veja. O porquê que o ex-polegar foi agredido? É por isso que nós estamos aqui até Taubaté. Daqui a pouco eu vou encontrar o ex-polegar. Aliás, este aqui é o ônibus que vocês estão vendo. É exatamente nesse ônibus muito bem montado que hoje o ex-polegar sobrevive. Longe das câmeras, hoje ele vive com a esposa e também com um bebê de apenas um ano de idade. Vim contar a história de um rapaz que fez sucesso no Grupo Polegar. Vim contar a história de um grupo que na década de 80 fez vários e vários sucessos. Longe das câmeras, passou por polêmicas, decadências e falências. A história dele hoje foi parar num hospital. Por quê? Porque no dia 7 de agosto ele foi espancado, violentamente espancado por um cunhado. Os fatos por trás da agressão contra o ex-polegar Ricardo Costa. Ele sofreu lesões na cabeça e no rosto e precisou ser internado. O cunhado do ex-polegar confessou o crime e explicou os motivos da agressão. Arrumei uma madeira, um cabo de gareta bom, mas não fui na intenção de matar ele não, só para dar um corretivo nele. Mais uma vez, vejam a imagem impressionante de como ficou o rosto do ex-polegar, que daqui a pouco vai dar uma entrevista exclusiva a nós aqui do Domingo Show. É impressionante a foto. O acusado da agressão, Carlos Magro, cunhado dele, que disse que realmente o agrediu, porque ele estava muito folgado, estava querendo ditar regras na casa da sogra e tinha, inclusive, mexido verbalmente, humilhado um sobrinho dele na academia. Ele chegou lá no serviço do Cris no supermercado, falou que o moleque é cabelo de maloqueiro, cabelo de pobre, que o moleque é feio, que diz que aquilo, e o Cris ficou triste. É aqui hoje que o ex-polegar, é aqui que ele trabalha. Bem montado, né? E aqui os clientes já ficam sentados, quer dizer, já pede o lanche aqui, o Ricardo com a esposa e com os funcionários, lá do outro lado. A vida dele não é mais o palco de televisão. Longe das câmeras, o grupo acabou e ele teve que se virar. Vamos voltar ao ano de 1988, 1989. Sucessos marcantes. Dá pra mim! Um sucesso atrás do outro. Lembram do ando falando sozinho? Saudade! Outro grande sucesso. Sou como sou. Molecada cantava, né? Aquela coisa meio de... É meio de menudo. Era um sucesso danado quando o Gugu chamava esses garotos. Relembre comigo. Polegar viajou para os Estados Unidos e gravou esse clipe lá, à beira das piscinas americanas, cantando... Sou como sou. Polegar! Sou como sou. Aonde vou, eu acho a minha saída. Sou como sou. E seguirei. A vida é pra ser vivida. Junto com o sucesso, com a fama e com o dinheiro, também várias polêmicas. Principalmente envolvendo o ex-companheiro que, graças a Deus, hoje está limpo, está trabalhando. Com a minha companheira Sônia Abrão, está com uma família linda. As polêmicas do grupo, com o Rafael Ilha. Cocaína, maconha e também um entorpecente pouco conhecido na época, o craque. Ele foi preso em flagrante ao tentar roubar um vale-transporte e um real de uma balconista. Seis meses depois, foi detido ao dirigir uma moto em alta velocidade na contramão com um traficante na garupa. Com outros problemas, ainda levariam o Rafael Ilha mais vezes para a prisão. O tempo passa pra todo mundo. Olha, graças a Deus, ainda que o Ricardo ainda tem sua guia. Nós reunimos pela primeira vez o Grupo Polegar, depois de tanto tempo, no meu programa. Eles foram lá, pisaram no palco, reunimos todos os meninos, matamos a saudade, deu uma audiência grande e o Ricardo estava lá. Ele tentou, mas não conseguiu. Hoje não vive mais de música, a verdade é essa? Ricardo Costa tem 46 anos. Surpreendeu os fãs quando ele disse que estava numa pindaíba danada, que estava passando necessidade. Ele foi pra internet e fez um pedido, pedindo dinheiro. Gerou uma polêmica grande. Veja. Pedir dinheiro na internet foi demais. Alguns amigos, que isso hoje na internet a força é muito grande. Alguns ex-companheiros, integrantes, amigos do Ricardo, não concordaram. Também foram pra internet pra dizer, olha, precisa disso? Dá uma olhada. Comigo agora está aqui, quero agradecer o doutor Robson Barbosa. Doutor, vem cá do lado do Polegar Funtruck. Aqui está o sustento inteiro hoje do Ricardo. O diário do Ricardo, há quatro anos. Quer dizer, a vida dele hoje, o ganha-pão dele... É daqui. Não é da música. Não é da música mais. Não tem mais nada com banda. A banda vai voltar, mas na verdade não deu certo. É, até agora não... Não vingou. Não vingou. Aqui é o sustento dele, o diário. E a agressão começou aqui. Mas o ônibus não estava aqui. Não estava aqui. Estava na Avenida Fabiá Lima, que é uma região central aqui do Tabatê. O cunhado falou, bati, porque ele estava muito folgado. Ele chegou na casa da minha mãe, como o cunhado da gente lá, né? Ele tomou, conheceu, ele queria baixar um decreto para colocar ordem na casa da minha mãe. Ele já esteve na delegacia, ele prestou os esclarecimentos e foi categórico. Ele realmente foi premeditado, ele foi com uma marreta de picareta. Ele sabia onde o Ricardo estaria no local. Eu arrumei uma madeira, fui na casa da minha mãe e perguntei para levar o ônibus. É uma madeira de picareta, um cabo de picareta bom, mas não fui na intenção de matar ele não, só para dar uma corretiva nele, que era para acertar braço e perna, entendeu? Ele conta em detalhes como foi a agressão. Ele estava dentro do ônibus, mexendo na chapinha, mas cheguei do lado. Ele falou, amigão, vou mostrar para você como que mexe com a família dos outros. Vai segurando. Tec! Vem para acertar aqui. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo demais nas costas. Deu umas três nele no ônibus, só nas costas e no braço. Não tinha acertado a cabeça. Peguei e saí fora do busão, saí correndo. Saí correndo, daí, de repente, eu levanto e falei, pega, 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 pega. Ele tinha uns quatro e mais ele, que a faca foi de tamanho na mãozinha, deu as facadas, eu não sentia a facada. Dei uma, tum, daí ele parou. Daí deu outra, daí, tum, caiu. E a faca caiu do lado do corpo dele. Isso aqui é do quê? Aqui é faca, faca. Só que eu não vi, depois que eu vi, eu cheguei em casa. Onde estava exatamente o Ricardo, doutor? O Ricardo estava aqui. Pode entrar. Vamos lá. Aqui, quer dizer, aqui é a chapa, né? Aqui é a chapa, o Ricardo estava aqui também, fazendo aqui. O Ricardo falou o seguinte, que o Ricardo coloca a mão na massa. Coloca a mão na massa. Ele faz o lanche. Faz o lanche. Inclusive, nesse dia, tinha umas dez pessoas consumindo. Aí começou a agressão, porque entrou o cunhado e já desferiu duas pauladas nele. Ele sem entender o que estava acontecendo ainda, ele pensou por um assalto ou alguma coisa assim, ele saiu, as pessoas começaram a correr também. Ele saiu e onde terminou a agressão foi na Avenida Tavialena. Quando ele foi desferido por vários golpes, ele veio a desmaiar. Foi uma agressão violenta, né? Brutal. Totalmente, premeditada. Motivo? Motivo, brinquedos familiares. O Ricardo estava querendo, eles tinham a sogra, né? Eles queriam fazer uma ajuda, o Ricardo propôs cada um fazer uma ajuda. O ex-cunhado já não gostou dessa história. E como que o senhor vê essa agressão que ele sofreu? Ah, até do tipo de homicídio. Vocês vão acompanhar agora aqui no Domingo Show com exclusividade. O que o Ricardo vai falar? Como ele está? Nós vamos agora até o encontro do Ricardo, a gente vai ver como que ele está. Que foi sim uma agressão muito violenta, até pelas imagens. Que desentendimento familiar que foi esse que gerou essa tamanha agressão. Hoje, esse nome que vocês estão vendo, Polegar, está apenas na saudade. Os meninos que fizeram sucesso na década de 80 e 90. Mas o tempo passou para eles. Cada um seguiu com a sua vida. Hoje, Ricardo virou o lancheiro do próprio ônibus dele. O relato dele você acompanha a partir de agora. Vem comigo. É nessa propriedade, num condomínio, muito bonito aliás, que o Ricardo e a sua família vão me receber. A imagem que vocês vão ver é uma imagem real, porque ele foi agredido. O Ricardo está muito inchado ainda. E foi uma agressão muito forte. A prova de que foi uma agressão violenta é porque ele ainda está com as sequelas dessa agressão. Obrigado por me receber, acima de tudo pela confiança. Porque eu sei que o momento é difícil, você ficou numa situação que eu acompanhei uma semana. Estou à luta no hospital e eu peguei uma vez. Porque eu sei que não é fácil. Quando me mostraram a foto, quando eu fiquei sabendo dessa violenta agressão, eu fiquei muito assustado. Contudo, pelo teu estado, pelo que aconteceu. Quando eu vi a foto, hoje você está bem menos inchado, mas aquela foto, quando eu peguei aquela foto, eu falei, meu pai do céu. Primeira coisa que eu perguntei, falei assim, o estado dele, e aí? Porque não foi um tapa. Para mim foi uma surpresa maior ainda depois de quase uma semana no leito do hospital, quando eu acordei, que vinha saber o que tinha acontecido, né? E eu estou aqui para entender o que aconteceu. É. Doze dias depois. É, é, é. Oi, gente. Podemos sentar, Ricardo? Podemos. Quando nós vimos, Ricardo, pela R7, as manchetes, as fotos, a primeira pergunta, e do público, público de polegar, as pessoas que sabem da sua existência até hoje, perguntaram. O porquê dessa agressão? Aí surgiu, foi uma briga familiar. Aí depois foi, não, porque o Ricardo estava tendo um desentendimento lá com o cunhado. Depois da situação que você teria causado um estresse ou uma situação com o sobrinho. Falou que o moleque é cabelo de maloqueiro, cabelo de pobre, que o moleque é feio, que diz que é aquilo, e o Cristo ficou triste. O que aconteceu com você e esse cunhado? Para mim foi uma surpresa muito grande. Ter sido alvejado pelas costas e atacado sem saber quem era a pessoa. Eu não sabia que era ele. Não sabia o que estava acontecendo no momento. Tanto é que era só eu e um funcionário. E depois do acontecido, eu fui hospitalizado, fiquei sete, oito dias hospitalizado. Quando eu dei por mim, aí eu vim saber o que tinha acontecido, mas até então não sabia ainda quem que era a pessoa. O que você lembra naquela noite? Para mim foi uma surpresa muito grande o que aconteceu. Eu não esperava, ainda mais tratando de uma pessoa que teria um parentesco comigo. Eu, na verdade, eu nem sei direito o nome desse meu cunhado. Eu não sei o nome dele direito. Eu nunca conversei pessoalmente com ele, de olhar nos olhos dele, ou de ter... eu nunca tive uma amizade pessoal com ele. Eu não lembro da fisionomia dele. O que aconteceu é inexplicável. Poderia ter sido uma coisa fatal e, de repente, não poderia estar aqui me expressando e olhando para a câmera e... enfim. E você lembra do quê? Você estava no lanche? Eu lembro que eu chego em volta de sete horas à noite, né? Quinze para sete, mais ou menos. Começo a trabalhar às sete e o meu serviço é do horário das sete, das dezenove horas até a uma da manhã. Eu sempre fico precavido com algum problema de assalto, algum problema de vandalismo e tal. Mas eu não esperava que acontecesse isso da parte de uma pessoa tão próxima, no qual eu não tenho tanta amizade e tanta afinidade, não tenho tanto contato. Nunca tive contato algum. Eu não sei o que foi que ele disse na delegacia, porque hoje vai fazer 14 dias e eu estou saindo agora para dar essa primeira entrevista para você. Entre outras emissoras que procuraram, eu dei prioridade à Rede Record pelo carinho, pelo amor e pela nossa amizade de quase 28, 30 anos já. O que eu posso dizer é que... Eu estou acordando agora. Eu não sei qual foi o depoimento dele, não sei por que foi essa atitude dele. Eu não considero ele como nada para mim, nada, nada. Nem cunhado? Não, nada, nada. Um estranho que quer botar a horda na casa dos outros. Não tenho mágoa, não tenho rancor, não estou aqui me fazendo de vítima, não estou me fazendo de coitado, não estou atuando porque eu não sou nenhum ator. Você lembra dele entrar no ônibus? Ele entrou em torno de 10 horas à noite, 9 e meia, 10 horas à noite. Eu só lembro, eu lembro que foi esse horário, mas eu não lembro da fisionomia de quem entrou. E também não lembro o que eu fiz depois, o que aconteceu depois. Quer dizer, você não lembra nem da primeira versão, nem do primeiro? Não, não. Eu não lembro mesmo. Você teve alguma discussão com o Carlos Magro? Vocês tiveram algum entreveiro? O Carlos Magro é quem? O cara que te agrediu? Não. Eu nunca tive nenhum tipo de conversa com ele de assunto pessoal ou familiar. Eu estou hoje com a minha mulher, vai completar 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos. A única relação que eu tenho até então, nesses 3 anos e pouco, sempre foi com a minha mulher. Nunca tive relação com a família dela. Quando eu falei o nome Carlos, você perguntou quem é, porque você não... Não, eu não lembro. Você não lembra da pessoa ou você não lembra do nome? Eu não lembro do nome, não sabia que chamava esse nome. Até então, o apelido dele é conhecido como Guto. Qual foi o contato dele até hoje familiar que vocês tiveram? Olha, eu acho que foi uma única vez no começo do meu relacionamento com ela, que foi numa virada de ano, de Natal para ano. Foi uma única vez, entendeu? E não mais. O Carlos também disse que você disse o depoimento dele, ok, Ricardo? Todo mundo disse. Que você estava querendo mandar na família, que você estava querendo mandar na casa da sobra. De maneira alguma. De maneira alguma, porque a única família que eu posso mandar, e não seria nem um mandamento, seria coordenar, né, para o futuro do meu filho, para o futuro da minha mulher, é a minha própria casa. O Carlos disse que durante a agressão que ele o agrediu, ele afirmou que te agrediu. No depoimento, ele falou, não, realmente, eu fiz isso porque ele estava usando um corretivo. E que você pegou uma faca e tentou agredir. Eu não lembro, primeiro, da fisionomia de quem me agrediu. Você nem lembra se entrou em luta corporal? Não, eu não lembro. É uma situação familiar que divide, né? A família mora dessa, pela questão dele, sua, tua esposa, enfim, filhos. Então, tudo isso, muitas vezes, acaba causando uma divisão. Divergência. Divergência. Como que está a família? Quem está do lado de quem? Estão entendendo você? Você já conversou com todos eles? Eu, eu... Tua esposa. Eu, eu, na verdade, eu fiquei sabendo realmente o que aconteceu a questão de uns quatro dias agora. Eu só lembro que eu fiquei oito dias hospitalizado. Aí, depois, fiquei mais uns quatro dias em casa. E de uns quatro dias para cá, que já vai fazer duas semanas, que eu vim saber os fatos. Não era nem para eu estar aqui hoje, estar falando. De repente, já era para eu estar enterrado, falecido. C.D.N. passou a semana com o Ricardo no hospital. Foi somente no dia da nossa entrevista que ela soube que o marido tinha sido agredido pelo próprio irmão dela. Ai, sem palavras. Eu estou surpresa com tudo isso. Eu não sei nem o que falar. Você pretende conversar com o seu irmão? Você quer... Não. Não? Você acha que não é o momento? Não. Não é. Ricardo, você correu o risco de morte, porque qualquer pancada na cabeça é muito séria. É. Seja uma queda, ou se alguém bater, se alguém der um tapa, se alguém der uma paulada. Nós já tivemos casos de agressões que a gente vê pelo Brasil muito menores que você recebeu, as pessoas morreram. É. E pelos hematomas, pelas lesões... Estava pior? Eu sei disso. Estava bem pior. Então, quer dizer, cabeça é uma coisa muito, muito, muito séria. Delicada. É, muito delicada. Então, qualquer pancada na cabeça é muito sério. Pode causar muitas sequelas. Se teve medo de morrer, se achou que poderiam os médicos falar o quê? O momento que eu estava no hospital, que estava eu e mais três, quatro no mesmo quarto, eram até mais senhores que eu, inclusive um até faleceu, fiquei sabendo, aquilo para mim parecia um sonho. Não parecia uma realidade. Parecia que eu estava sonhando. Ricardo, o inquérito policial foi aberto pela polícia porque você sofreu a vítima. Com depoimento, com a afirmação dele. Na questão, você vai procurar o seu advogado, enfim, você já chegou a pensar se você vai denunciá-lo, se você vai realmente processar, tocar esse processo adiante, diante do espancamento, da agressão que você sofreu? Independente dele ser, de ter, teoricamente, um círculo familiar, dele ser um irmão da minha esposa por parte de pai, eu não tenho pretensão em dar continuidade judicialmente ou juridicamente porque eu acho que eu vou ser muito mais feliz em perdoar naturalmente. Lógico que eu vou me precaver e vou me resguardar para que a situação não vire contra de vítima, eu não vire o bandido da história. Imagina até a tua esposa, como que ela ficou com uma situação dessa. Quer dizer, preocupada com a situação do pai, do filho dela, do marido e ao mesmo tempo do irmão, quer dizer, é uma situação muito grave, porque você quase morreu. Poderia ter morrido. Você poderia ter morrido, isso é inegável, posso afirmar, e de bem de lado, que a lesão causada em você foi uma lesão gravíssima. Eu posso dizer que eu nasci de novo. Não tenho dúvida disso. Mas em relação com a tua esposa, você conversou isso, o que ela te falou? E quem contou que foi ele? Então, eu só fiquei sabendo isso de uns 3, 4 dias agora. E quem contou? Foi o dia que eu encontrei o meu funcionário, o meu amigo, que eu não via há 15 dias. E aí ele comentou meio por alto o que tinha acontecido, e para mim foi uma surpresa maior ainda, porque da maneira que ele colocou, da maneira que ele explicou para mim, eu não imaginava. Vocês não tiveram nenhuma discussão uma semana antes da sua agressão? Vocês não tiveram nenhum bate-boca, nada? Com essa pessoa que entrou dentro do meu estabelecimento de trabalho e que me agrediu sem eu ver, porque foi por trás, tanto é que eu tenho os hematomas aqui, né? Enfim, eu nunca tive relação nenhuma. Agora eu já tive relação com um sobrinho dela. Ele disse em depoimento que agrediu você e que por um motivo que você estava querendo mandar muito na família, que você estava querendo mandar muito na casa da sogra e que você teria desprezado, o caluniado, o sobrinho. Tudo tem uma ação e uma reação. Para mim, ter uma reação é porque teve uma ação antes. Mas pode ser alguma coisa com você, com esse rapaz, com esse sobrinho? Vocês tiveram uma discussão? Não, a gente não teve discussão de um agredir o outro fisicamente ou moralmente. Nós tivemos um desentendimento fútil, banal. Motivo? Eu acho que o início de tudo isso daí, eu morava num bairro, onde nesse bairro tinha um hipermercado e eu fazia compra frequentemente nesse mercado, sim, moralmente. Eu estava colocando as compras no caixa e tirando as coisas. E aí, na hora, eu estava colocando as coisas e vi que apareceu uma pessoa, mas eu não vi no momento quem era. E vi que essa pessoa estava colocando um saco de torrada junto com um litro de alvejante. E na hora, eu chamei a atenção da pessoa, mas eu não sabia quem era. Falei, olha, não põe assim não, porque vai quebrar a bolacha e não é assim que se faz. Aí eu vi que era esse sobrinho da minha esposa. Aí eu até brinquei com ele. Você estava trabalhando lá? Ele trabalha lá. Ele trabalha lá. Ele trabalha lá. Ele era o pacoteiro. Ele era o pacoteiro. Entendi. Falei, senhor, isso que você está fazendo agora, com seus 22 anos, eu comecei a fazer com 13 anos de idade. Então, eu não estou querendo ensinar, eu estou querendo fazer uma coisa que eu sei. E eu acho que nesse momento, na hora, ele deve ter se sentido mal, ou deve ter ficado chateado com alguma situação e tal. Eu falei, o que você fez no cabelo? Mas assim, a maneira que eu quis falar com ele foi uma maneira de amenizar e, sei lá, mostrar um pouco de... uma parte cordial minha com ele, de não ficar um clima tão chato como ficou. E fiz um comentário besta, mas espontâneo, de falar que o cabelo dele estava parecendo aquelas casinhas de ninho de pomba, porque foi muito curto do lado e o negócio. Então, a única coisa que eu lembro foi isso daí. Até então, isso aí era em torno de duas horas da tarde. E quando foi em torno, mais ou menos, de cinco e meia da tarde, ele estava batendo na porta. E aí, quando eu vi que ele estava batendo no portão, eu peguei e chamei ele. Falei assim, oi, o que você precisa? E ele veio até mim. E aí foi quando ele falou assim que não gostou da maneira, do jeito que eu me dirigi a ele no trabalho dele. Que eu fui no trabalho dele para provocar ele. E eu, por ser mais velho, por ter um pouco mais de experiência de vida e tal, eu tentei amenizar e falar assim, olha, desculpa, eu não falei por maldade. Foi espontâneo, entendeu? Não tem necessidade de você ficar bravo comigo, ficar bravo com você. Foi mais ou menos assim. Até que chegou uma hora que ele me agrediu moralmente, me chamando de folgado. Que eu era muito folgado, entendeu? E que ele é homem para resolver as coisas dele e tal. Foi uma coisa assim, e saiu xingando. E eu fiquei pasmo com a situação e foi quando eu fiquei pensando, né? Por que? Se aquilo tinha necessidade, o que aconteceu? E fiquei analisando o tipo de pessoa que era. E aí, no calor da emoção, eu peguei o meu carro, entendeu? E fui até fora da academia chamar ele. E nisso que eu chamei ele para fora da academia para conversar, foi quando eu peguei e perguntei para ele por que ele me tratou daquela maneira, que não tinha necessidade. Você entendeu que eu sou um cara muito mais velho que ele, um pai de família, entendeu? E que eu acho que não tinha necessidade. E foi quando ele, de repente, também levantou um pouco o peito, por ser mais jovem que eu. E aí, aconteceu assim, uma discussão que eu chamei ele por dezenas de vezes, que ele era um moleque, entendeu? Que ele era uma criança, que ele era um moleque, que ele tinha que respeitar. E, enfim, foi isso aí. Até então, depois disso aí, nunca mais vi. E a agressão aconteceu quantos dias depois? Uns... umas duas semanas depois. Porque ele humilhou o Cris lá no serviço dele. Como assim humilhou? Humilhou, ele chegou lá no serviço do Cris no supermercado lá, falou que o moleque é cabelo de maloqueiro, cabelo de pobre, que o moleque é feio, que diz que aquilo, e o Cris ficou triste. Eu espero que essa situação se resolva entre vocês. Porque, queira ou não, isso divide família, separa. E a paz na família... É primordial. É. Então, eu desejo que vocês se acertem. A justiça vai ter que fazer justiça, porque é imegável. Aconteceu um crime, não dá para o nosso... Dependendo do teu perdão, dependendo de qualquer coisa, ocorreu uma agressão, e uma agressão é crime. Mas o que eu mais quero é que vocês se acertem, e que isso seja um exemplo, porque nenhuma discussão justifica a violência. A violência. Nenhuma. Então, que tudo se resolva. E obrigado pela confiança de você falar comigo em Melhoras. Me despedindo aqui de todos vocês, terra aqui de Monteiro Lobato, de... Que tem o Museu do Mazarop, de Hebe Camargo. Hebe Camargo. Taubaté é famosa. Cidade maravilhosa. Maravilhosa. É. Se recupere. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a todos. Agradecendo a toda a minha equipe técnica de Taubaté, o seu contador de histórias, Geraldo Luiz, para o Domingo Show. A opinião que eu tenho é uma só. Nada, absolutamente nada justifica, nada justifica uma agressão tão cruel assim que poderia ter levado Ricardo à morte. Vamos ver no inquérito policial se vai ser por um atentativo de homicídio, se o delegado vai entender, ou uma agressão dolosa com a intenção de vir a pessoa. Nada justifica uma brutalidade animal como essa que foi feita com ele ou com qualquer pessoa. Ricardo, obrigado por confiar no nosso programa, no Domingo Show, Melhoras e que a justiça seja feita e que a polícia civil de Taubaté, que nós vamos acompanhar, apure o inquérito policial da forma que tem que ser feito.